Pessoal, definitivamente o pessoal da direita, particularmente os atiradores, estão vendo o valor do boicote social também, hein? Conseguiram tirar um monte de patrocinadores do Instituto Sou da Paz. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gato Cachimeiro, Omni Alis e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu, né? Os atiradores descobriram que a Gol fazia parte dos patrocinadores do Instituto Sou da Paz. O Instituto Sou da Paz é um daqueles institutos financiados pelo Jorge Soros, que visam desarmar a população para facilitar a implantação de comunismo e socialismo nos países. Isso é o objetivo declarado deles desde o início, né? O Sou da Paz surgiu no Rio há muito tempo já, na época do desarmamento, do Estatuto do Desarmamento. Foi um dos principais institutos de pesquisa nessa área e coisa e tal. E tinha vários parceiros aqui, inclusive a Gol, né? E você sabe, o pessoal que é atirador, uma arma não é uma coisa barata. Esse pessoal tem dinheiro, o pessoal que viaja muito, que faz muita coisa usando aeronaves. E o que aconteceu foi que vários deles começaram, no final de semana passado, houve o Campeonato Brasileiro de Tiro Prático, nas categorias de Arma de Mão, Carabinas e coisa e tal, que foi realizado em Curitiba. Então, centenas de atiradores viajaram até a capital paranaense para competir. E esse pessoal reclamou da Gol, propôs um boicote da Gol, devido ao fato dela estar como patrocinadora do Instituto Sou da Paz, né? Então, como eu disse aqui, o Instituto Sou da Paz foi criado em 97, eu achava que era na época do desarmamento, mas ele ganhou protagonismo com o referendo nacional. Exatamente, isso que eu lembro. Ele cresceu muito nessa época, ele se tornou algo significativo nessa época, desde o início ele é focado em desarmamento, é financiado pelo Jorge Soros, é aquela turma globalista, socialista, mundial, que todo mundo conhece. Então, no final das contas, o pessoal, inclusive o Belé Barbosa, fez aqui um aviso sobre a Gol e a Uber e coisa e tal, e outras empresas também, você pode ver aqui o Itaú e coisa e tal, tem outras aqui, Fundação Lima, lógico, evidente, né? Mas, enfim, uma série de outras empresas que estaria também ajudando o Instituto Sou da Paz, né? E ele fez o alerta aqui, ó, não financie quem não quer você e seus familiares com armas, não financie quem quer você e sua família indefesos, e coisa e tal, alertando pra isso. E o pessoal comprou ideia, realmente fizeram isso, e de fato, no final das contas, o nome da Gol desapareceu do site de apoio ao desarmamento. Então, poucos dias depois, disse que foi no dia 21 de fevereiro, repara que a ação começou uma semana antes, no dia 22 de fevereiro, você já tem aqui o Instituto Sou da Paz, havia isso daqui, depois da atualização, um monte de nomes desapareceu daqui, né? Open Society, lógico, continua aqui, firme e forte, Fundação Lima, ah, peraí, Open Society tá aqui, lógico, continua aparecendo, a Fundação Lima também, mas a Gol saiu daqui, e uma série de outras empresas também saíram dessa folha. E o mais curioso, se você for agora, olha só, tá página em atualização, eles pararam de divulgar quem tá apoiando eles, porque, evidentemente, essa coisa tomou um volume muito grande, os caras tão sentindo, todos os patrocinadores devem ter pedido pra tirar o nome de lá, tirar o nome daqui, tava ficando estranho esse negócio, eles optaram por botar página em atualização e não botar mais nada sobre quem tá apoiando eles ali, né? E veja, é aquilo que eu falo pra vocês, a grande questão é essa, boicote social é uma arma ótima, é uma arma libertária. Ah, a esquerda tá usando isso com Sleeping Giants? É verdade, tá usando. Não fiquem preocupados com isso. Eu falei pra vocês, a arma, no final das contas, esse tipo de campanha, no final das contas, ela tem um limite econômico, né? No caso do desarmamento, é claro, porque é uma ação que, evidentemente, a maior parte do povo brasileiro apoia as pessoas terem armas. Isso já foi alvo de referendo, as pessoas votaram, ganhou você ter o direito de ter armas. Isso, por algum motivo, continua o Estatuto do Desarmamento no ar ainda, mas tá mais do que na cara de que a maior parte da população brasileira não quer proibições de ter armas, quer o direito de ter armas. Então, no final das contas, esse tipo de coisa machuca as empresas. A direita tá usando isso também e é ótimo, e não tem problema nenhum. É uma ferramenta excelente pra você fazer a sua voz ser ouvida por essas empresas, né? E, principalmente, tirar força desses institutos que são claramente think tanks de esquerda, são socialistas, que querem tirar a arma por um motivo extremamente simples. É muito mais fácil um governo socialista ser implementado se ninguém tá armado. Olha todo lugar que foi implementado o socialismo no mundo antes teve desarmamento. As pessoas tiraram as armas primeiro. Porque, lógico, ninguém gosta de entregar a sua liberdade. Se você quer implementar um comunismo, o primeiro passo é tirar a arma das pessoas, né? Olha a Venezuela, a situação do pessoal. Olha a Cuba. Ninguém consegue fazer nada nesses países. Por quê? Porque a população tá desarmada. Não tem o que fazer. O líder lá, comunista, o grande líder socialista, manda em todo mundo, né? Então, é uma boa notícia o fato de que essa campanha funcionou no caso da Gol e outras empresas também. Realmente dá pra ver que tem esse peso. E é o que eu falo pra vocês. Isso é uma coisa muito importante, né? No caso da esquerda também é isso. Essas empresas, quem machuca elas não é o jovem de cabelo colorido reclamando de empresa que ele sabe que ele nunca nunca vai comprar lá. Isso não machuca essas empresas. O que machuca é o pessoal que tem mais dinheiro. E aí, de um lado, você tem. O que acontece? Como é que o boicote de esquerda funciona quando funciona? São grandes investidores internacionais que ameaçam tirar dinheiro. São grandes empresas parceiras que ameaçam tirar negócios. Aí sim funciona. O jovem de cabelo colorido lá que fica tweetando aquele negócio, no final das contas, ele tá sendo só um idiota útil. A reclamação, ele ficar ligando pra empresa, reclamando, isso não muda em nada, na verdade. O que muda são os grandes investidores quando caem nisso daí. E, da mesma forma, a direita tá percebendo que também tem uma força. Porque, embora a gente não tenha o pessoal da elite rica, socialista do Brasil, a classe da direita, o pessoal tem muita gente com dinheiro, o pessoal do agronegócio, o pessoal das armas, tem muita gente que tem uma boa condição econômica. Não chega a ser rico, não chega a ser milionário como o pessoal da esquerda, mas tem uma boa condição econômica, consegue também machucar essas empresas. E o que vai acontecer é aquilo que eu falei pra vocês. Essas empresas vão ficar numa situação de que elas não podem mais apoiar esse tipo de movimento político. Elas têm que se manter neutra. É a única alternativa pra elas continuarem sendo economicamente viáveis. Bom, e só pra dar uma atualização pra vocês, ontem também estava para ser votado na CCJ do Senado o projeto de lei 3723, que já foi votado na Câmara, que regulamenta posse, porte de armas, quantidade de armas e mais um monte de coisa para a CACs. É um projeto muito bom, é um projeto que a gente tá torcendo pra ele ser aprovado, mas ontem, embora quase tenha sido votado, não foi votado ainda, ainda está em discussão na CCJ. e depois da CCJ ele já pode ir diretamente para o plenário. Então, tá muito perto de ser aprovado esse projeto, mas é lógico, como tudo, é uma briga. Vocês sabem, é uma briga que muita gente joga contra, esses institutos todos. Lógico, eles foram torpedeados com aquelas notícias sobre diminuição da violência no Brasil. Isso ajuda demais esse tipo de projeto. Mostra, por mais que a Globo tenha inventado lá, não que foi a profissionalização dos traficantes que diminuiuam a violência no Brasil. umas coisas assim, caraca, chega a ser cômico, né? Mas, por mais que inventem essas desculpas, todo mundo viu o óbvio, cara, é óbvio que foi a questão do armamento que ajudou a diminuir a violência no Brasil. Então, a gente está numa onda muito boa nessa pauta. Tomara que isso resulte em boas aprovações, em bons passos na direção correta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri